e aí pessoal de hostitutos trazendo mais um vídeo para vocês e nesse vídeo eu quero ensinar para vocês como está criando aí um link de download direto você vai estar entrando no google drive e precisa você está alongado aí com a sua conta que você quer hospedar o download do link direto no meu caso aqui a conta aqui do meu canal certo ao entrar aqui no google drive vou estar deixando um link na descrição do vídeo você clica aqui ó essa partezinha aqui em branco você clica aqui com o botão direito e clica aqui ó fazer o upload de arquivos você clica aqui e vai abrir aqui essa janelinha aqui com seus arquivos você procura o seu arquivo aí no meu caso eu vou estar fazendo o upload desse arquivo aqui certo que é o instalador aqui de um programa você seleciona o arquivo e clica em abrir ele começa a fazer o upload aqui do nosso arquivo é só aguardar aqui um pouquinho enquanto ele termina bom terminou aqui o upload aqui do arquivo certo como vocês podem ver ó criou esse arquivo aqui agora vocês vão clicar aqui com o botão direito em cima do arquivo e vão vir até ativar compartilhamento de link você clica aqui em seguida ele copia esse link aqui automaticamente certo você pode abrir aqui uma nova aba e tá colando aqui o link que ele copiou automaticamente beleza vocês colam aqui ó certo e dá um enter aí ele vai para essa página aqui ó de download aqui do google drive agora vocês vão tá clicando aqui ele vai tá fazendo download rapidamente e vocês vão ter que copiar o link que vai aparecer certo que é esse link aqui ó vamos lá vocês clicam aqui e rapidamente vocês copiam esse link aqui certo ó vocês copiam rapidamente certo que ele vai rapidamente fazer o download e fechar certo no meu caso aí ele demorou um pouquinho deu tempo de eu ter copiado aí o link certo mas se no seu caso você não conseguir copiar o link de primeira você tenta uma duas três até você conseguir copiar o link aí beleza agora podemos testar aqui o link ele criou certo vamos aqui para essa nova página e vamos colar aqui o nosso link aí beleza clicar aqui em colar e vou dar aqui um enter e como vocês podem ver ó o link foi feito aqui o download certo automaticamente com o link aí direto beleza tá cancelando aqui e se você quiser tá encurtando aqui esse link aqui ó certo que o link aqui é muito grande beleza esse link do download lá nós é muito grande se você quiser tá encurtando esse link basta você entrar aqui nesse site aqui ó que é o rl shelter beleza eu tô deixando o link aí na descrição do vídeo você cola o seu link aqui ó e clica aqui ó cortar o rl você clica aí e o seu rl aqui ó é encurtado beleza mesmo você pode estar copiando aqui e vamos estar colando aqui o nosso link encurtado vamos estar esperando aí o download que ele vai ser feito automaticamente certo como um link direto tá aí ó foi feito é o download vocês podem ver e é isso pessoal esse outro modo aqui que eu acabei de ensinar que é para encurtar o link pelo rl shot né é mais para quem faz vídeo para o youtube e tá deixando ali um link ali de um site aí aquele link daquele site é muito grande e você quer deixar aquele link mais curto certo é mais para isso mas se você tiver fazendo aí é um tipo um link que vai mandar para outra pessoa sim para pessoa lá receber o link tá baixando não precisa você tá encurtando o link não beleza e é isso pessoal esse foi nosso vídeo do meu canal de hostitudes eu fui valeu e até o próximo vídeo fui